E aí, rapaziada, aqui é o MC Márcio BH, tô fechadaço com meu parceiro, o Edson Funk, o brabo do YouTube, não tem jeito. E aí, menor, o mundão dá volta e eu vou voltar, saudade aperta, mas não é pé pé, e vai cantar. Tamo junto, meu querido, tamo junto, vamo pra cima. Olha quem tá na arena, Deus, eu e o gigante, olha quem é na minha vida, Deus a todo instante. Olha quem tá na arena, Deus, eu e o gigante, olha quem é na minha vida, Deus a todo instante. Cego, baile, tranquilinho, moço, MC Márcio, caneta de ouro. Pisa no freio, que tá feliz, é, só quer falar de putaria, né? Muda de assunto, eu já tô enjoado de ouvir orgia. Eu prefiro a primeira pra baixo, o resto pra cima, no fone de ouvido consciente, vira. A putaria quer fletar comigo, ela perdeu a noção do perigo. Humildemente eu voltei, consciente, meu pente tá cheio. Um tiro na mente, eu te acertei, vem que eu te avisei. Eu entrei dentro da sua ração, eu tirei a maldade e a prostituição. Eu trouxe esperança, alegria, ô dona Maria, não chora mais não. Hoje teu filho tá firme, ninguém mais oprime, diz só o crime, não. Essa vida é cadê o caixão, ladrão? Quantas vezes a cena assisti, no final do filme o menor sempre morre a família que sofre. E pra enterrar não tem nenhum real. Por isso Deus falou comigo, mas se alerte o povo porque eu vou voltar. Use as minhas palavras pra quem não tá vendo poder enxergar. Entenda que eu sou contigo nesse instante, ele é contigo contra esse gigante. Olha quem tá na arena, Deus, eu e o gigante. Olha quem é na minha vida, é Deus a todo instante. É o consciente, tá ligado? Pega a visão aí. Pega a visão aí. Pega a visão aí. Pega a visão aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto